Fala galera, bom, estamos aqui com o farol do nosso Black Mosh aí, nós vamos dar um banho de verniz nele, então assim o verniz ainda está até legalzinho, mas quando você vê assim, mais ou menos de lado, você vê o tanto que já está fosco, então antes que comece a estragar por dentro, a gente vai fazer a substituição do verniz, beleza pessoal? Então você vê que nesse ângulo aqui, aqui já tem queimado aqui na lateral, aqui é o queimado aí, está vendo? A gente vai focando com a câmera aqui, tem queimados aqui na ponta também, certo? Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai lixar na lixa 600 e vamos dar um banho de verniz PU aqui, beleza pessoal? Então acompanha o vídeo aí até o final, você vê como é que vai ficar o resultado aí desse farolzinho aqui, vai ficar show de bola. Bom galera, estamos aqui com o esborrifadorzinho de água, a lixinha 600, beleza? E agora é teste de paciência né pessoal, é esborrifar, lixar, tá? Dá uma olhadinha na lixa, beleza? Para poder diminuir aqui o atrito, né? Para os arranhões não serem tão agressivos. O objetivo da lixa pessoal, é justamente, é, ter uma superfície um pouco mais áspera para o verniz sentar bem, né? Porque se não tiver uma superfície adequada, o que que acontece? O verniz vai craquelar, o que que é craquelar? Ele começa a rachar todinho, certo? Ou então o verniz escorre, entendeu? Então a melhor forma é de fazer esse lixamento, certo? Para que a primeira pulverizada de verniz, ela sente bem, seque bem ali nos primeiros 5, 8 minutos. Para depois vir com a camada mais carregada, que é a de fato a camada que vai, é... A camada que vai ficar ali, né? Para, para, que vai ficar ali de cara para o sol, é a que vai, vai ficar ali protegendo o farol, certo? Então a gente vai lixando aqui, você vê que vai saindo bem sujo, tá pessoal? Esse, esse líquido amarelado aqui da lixa, tá? Fica bem sujo mesmo, fica muito legal. Porque o verniz realmente, ele já está, já está estragando já. É o verniz que já está nas últimas aí. Aí você vê que fica aquele líquido amarelado ali, ó, meio, quase marrom. O verniz novo, geralmente, quando você vai lixar, pessoal, ele sai bem limpinho, sabe? Bem transparente. Então, olha como é que a lixa está. É o bem suja, entendeu? E é isso, é fazer, ir lixando e esborrifando a água até ficar mais uniforme possível a superfície, tá pessoal? Vou distanciar aqui um pouquinho a câmera aqui. E aí a gente continua lixando aqui. Certo? Pessoal, uma coisa que é interessante aqui é, tipo assim, às vezes o verniz está tão ruim que ele sai todo e fica praticamente tudo ali no plástico, né? Não fica aquela... Acaba que a superfície começa a ficar lisa. Então, dependendo da situação aqui, pessoal, é... Talvez é necessário, às vezes, até aplicar um selador, tá? De plástico. Pra quê? Pra dar uma sustentabilidade melhor pro verniz, tá? Aqui a gente não vai usar um selador, certo? Porque aqui a gente está lixando o verniz, o verniz velho, né? E querendo ou não, já está gerando a superfície áspera que a gente espera. E a gente vai aplicar o verniz, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, quando a superfície está muito judiada e fica tudo praticamente no plástico, é interessante aplicar uma seladora de plástico antes de aplicar a primeira camada de verniz. Beleza? Então, é isso. Vamos continuando aqui. Agora já está no finalzinho. A gente vai começar agora a passar um pano, secar aqui, né? Pra poder a gente fazer a aplicação do verniz. Beleza? Um paninho aqui de microfibra. Deixar tudo limpinho aqui. Pra deixar tudo no esquema como é que está sujo, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos secando aqui pra gente aplicar o verniz. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, empapelamos aqui o farol, certo? Pra gente poder aplicar o verniz. A primeira demão a gente vai fazer empoeirando, certo? Vamos esperar uns 5 a 8 minutos aí até o verniz secar bem, sentar bem, né? E por isso que a gente lixa na 600, tá, pessoal? Pra poder o verniz sentar legal, não correr o risco de escorrer pra quando venha com a segunda camada carregada ele ficar espelhando, beleza? Eu não vou explicar a catalise do verniz aqui, pessoal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição de um farol que nós temos o mesmo procedimento e que tem a catalise lá, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza? Então, fizemos essa primeira demão só empoeirando, tá, pessoal? Agora vamos esperar o tempinho dos 5 a 8 minutos. Bom, galera, esperamos o tempo adequado aqui de 8 minutos e agora a gente vai passar carregando, beleza? Beleza? E aí E aí E aí Bom galera, aplicamos aqui a segunda camada Deixando aqui secar um pouquinho Pra gente poder tirar aqui do chão Que tá em cima de um papelão aqui Isolamos aí a parte de trás pra não sujar De verniz Certo? E esperar dar o tempo de curar o verniz certinho Pra gente poder fazer um polimentozinho maroto aí Beleza? Show de bola Bom, coloquei um flashzinho aqui agora pra ficar mais claro E é isso aí pessoal Ficou muito bom Agora esperar secar E amanhã a gente vê se precisa fazer um polimento Beleza pessoal? Eu acredito que precisa só pra dar um refino a mais Tá pessoal? Mas ficou bem lisinho o verniz Ficou muito bom Talvez fazer um polimento porque né Pega uma poeirinha e tudo mais Aqui não é estufa Mas ficou Muito bom Beleza pessoal? Então é isso Mais uma etapa aqui do Projeto aqui do Blackmotion Concluída Então se tiver alguma dúvida Deixe seu comentário Deixe seu like Deixe sua sugestão Beleza pessoal? Se você não for inscrito se inscreve aí E até o próximo vídeo desse projeto Ou de outro projeto E aí Tchau, tchau